Música Fica, fica, fica Fica Tem que ficar aí Passou agora Vamos ver Mais um, mais e um Mas vi Calma AIDS Vem! Porzerão! Porzerão! Hã? Vem! Quanto é que vocês eram? Quanto é que vocês eram? Vem! Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Quanto é isso? Quanto é isso? Os preços são os filmados, os preços são os filmados. O da seleção? O da seleção? O da seleção? O da seleção? Quanto é que me deixe? O da seleção? 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 Cobertura azul cá De frente Boa entrada é tua É tua É tua Desmeio Bora, bora Bora, bora, bora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora, Zucca Bora, Zucca Ei, bora, Zucca Bora, Zucca Bora, Zucca Bora, bora, Zucca Bora, bora, bora Vai, bora Vai, bora, bora Vai, bora É o Triz, é o Triz Eu tô aí, bora, bora, bora Zé, lor Zé, zé Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pese a Belledade Pese a Belledade Pela poraí Os Quiles são bons também Os Quiles são bons. Sabe quem é? Sei, um gajo com o quadro no Primix. Esse gajo joga nos Estados Unidos. Já no Dallas, já. Não, na Liga de São Paulo, é bem da competitiva mesmo. Mas há uma equipe mais forte do que os gajos. Hotel Palhinhas. É ali um outro gajo também da equipa dele. Tchau, no Bifiga Bif. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. 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 Só vou dizer cuidado. Cuidado. Boa, Deus. Rapaz, só mais dois. Vamos. Eu sei que está 1-0 para eles. Deixaste lá dois. Beijo. Comece,itas bens. Pronto. Pouco. Pouco. Vem, vem. sections. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O TIME DE HOJE O CIDADE NO BRASIL O Esmeń Fogo, acho que aqui dá mais vento do que lá indígenas. Fogo, acho que aqui dá mais vento do que lá indígenas. Fogo, com esses mundos aqui eu não sei como é que vem o vento, mano. Fogo, fogo, fogo. Vai, vai, vai. Não sai o ponto dele E aí aí É meu Aí você tá antes de ver, eu vou deixar aqui Caloura, caloura Ai meu Deus Não, vocês são um baita da churose, meu. Foda-se. É que se os gajos chorarem para eles jogarem mais, era melhor, não é? Vai chorar. Foda-se. 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 Estou bem comendo a minha bola, vai ser falta. Depois quando você puder Google a Barza lá no Brasil. Eu sei, eu não sei, aquilo ali e a casa que paga um pós-garão. Mas tem muito cara que perde o clube, fica sem contrato para levar na Barza para não focar na cara. Eu já vi no terceiro time lá na ferroviária, na Índia. É o terceiro time dos caras. Eu já vi no jogo, tinha sempre eu. Aí eu comendo no time de rapaz, ele foi sabendo ser rapaz. A outra coisa que eu tive que clube em bater. É o terceiro time dos caras. É o terceiro time dos caras. É o terceiro time dos caras e os caras e os caras. Se eu soltar aqui cai irmão, desculpa lá Não parou? Não parou? Não, não parou Não parou, 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 não parou? Não, não parou Vamos buscar Oh, eu vou buscar a bola, eu vou buscar pra mim, caralho Pô, eu só pego as bolas agora Mano, eu não sou eu pego as bolas, vocês tem que meia bola, caralho, que é essa merda? Eu gravo, eu gravo, eu vou pego as bolas, vocês querem o que? Vocês querem que eu gravo? Querem que eu gravo, joga não Aqui vamos, aqui vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.